Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Nós sabemos que Deus abençoa aqueles que ouvem e praticam, obedecem a sua palavra. Os obedientes são abençoados, os desobedientes, os rebeldes, esses coitados, vão sofrer as consequências da desobediência, porque a desobediência traz maldição. Às vezes a pessoa é amaldiçoada, não é porque foi vítima de macumba, não. Não é porque foi vítima de olho grande, não. Não é porque alguém fez mal para ela, não. Ela é amaldiçoada por si mesma, por si mesma. Ela se amaldiçoa quando ela chega ao ponto de saber o que é certo e contrariar o que é certo e fazer o que é errado. Então, ela está automaticamente se amaldiçoando. E depois, ela fica tentando apostar na sorte. E ela tenta isso, tenta aquilo. Ela fica naquela... Sabe quando o cachorro fica correndo atrás do rabo? Assim, é a pessoa que vive neste mundo esperando pela sorte. Confia na sorte. Acredita na sorte. Tem fé na sorte. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não erreis. Não erreis. Deus está falando para todos, todos, todos que têm ouvidos para ouvir. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito Santo, do Espírito Santo, se fará a vida eterna. O que é semear na carne? Semear na carne é semear segundo a sua própria vontade. Só existem dois senhores nesse mundo, mamon ou Deus. Quando você serve a sua carne, você está servindo a mamon. Quando você serve a Deus, você está servindo ao Espírito Santo. Você está obedecendo a palavra de Deus. Você está servindo, obviamente, a Deus. Então, não há como você servir a sua carne e ao Espírito Santo ao mesmo tempo. Não dá. Aliás, isso é uma das razões porque muitas pessoas são enganadas pelo demônio, pelo espírito imundo, pelo espírito enganador, pelo próprio Satanás. Elas pensam que receberam o Espírito Santo porque falaram em línguas ou falam em línguas. Só que, ao mesmo tempo que ela fala em línguas, ela também semeia na sua carne. Ela semeia na sua carne. E, então, da carne, ela recebe a corrupção. Ela recebe os frutos da carne. Então, ela assim, poxa, espera aí. Se eu tenho o Espírito Santo, como é que eu posso ser uma pessoa tão azarada? Ela ainda usa até esse termo. É porque você não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, obedece a palavra de Deus, procura obedecer a palavra de Deus, procura fazer o que agrada a Deus, servir a Deus. Quem não tem o Espírito Santo, procura agradar a sua própria carne, seu coração, seus desejos, suas cobiças. Procura se satisfazer, satisfazer seus olhos, seus, digamos, os seus deleites. Ela procura satisfação pessoal. Ela quer agradar o seu corpo físico. Ela não está nem aí para a sua alma, muito menos para o Espírito. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, e essa é uma das razões por que nós temos batido nessa tecla da necessidade da pessoa receber o Espírito Santo, porque, sem ele, é impossível você viver nesse mundo com Deus. É impossível você servir a Deus. É impossível você ser cristão. É impossível você ser fiel, leal a Deus. É impossível, mesmo com o Espírito Santo. Nós ainda estamos sujeitos a más escolha? Ah, não tenha dúvida. Mesmo tendo o Espírito Santo. Essa é verdade. Então, amiga e amigo, é claro que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a direção, ela tem a instrução, ela tem força para resistir, poder para resistir os seus caprichos, a sua carne. Mas, quando ela não tem, então, junta a vontade dela com a vontade de mamão, e aí já era. Muito bem. De Deus, ou melhor, não errei, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, ou é ou não é, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Você sabe que esse negócio de sorte é tão diabólico, tão satânico e tão promíscuo neste mundo que a movimentação de dinheiro por conta da sorte neste mundo é a maior que existe na face da Terra. Existe mais gente gastando dinheiro, apostando em dinheiro, gastando dinheiro e apostando na sorte nesse mundo do que qualquer outra indústria. A maior indústria do inferno é a sorte, a indústria da sorte. É a indústria da sorte. A pessoa fica viciada, ela fica sedenta, faminta, e ela fica tentando a sorte. Essa é a realidade. Você sabe que, nos Estados Unidos, os edifícios não têm o décimo terceiro andar. Quer dizer, têm o décimo terceiro andar, mas, se tiver lá o número décimo terceiro andar escrito, ninguém compra aquele apartamento, ninguém vive naquele apartamento, ninguém quer alugar, porque é questão de sorte. Azar, o décimo terceiro. Décimo terceiro. Igual o treze, sexta-feira, treze. Então, lá, depois vem o décimo primeiro, o décimo segundo, aí passa, pula para o décimo quarto. Mas o décimo quarto é o décimo terceiro. mas olha a cabeça desse pessoal. É muita ignorância, mas é muita, muita cegueira, muita cegueira. mas vai fazer o quê? É esse mundo. Então, minha amiga e meu caro amigo, a sua vida depende da sua cabeça, da sua inteligência, da sua razão, da sua capacidade de raciocínio. Você veja que Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, não lhes deu, não lhes tirou o direito de escolher o mal. Se tivesse tirado, é óbvio que eles não teriam caído, mas Deus lhes deu o direito, livre e arbítrio. Olha, eu coloquei essa árvore aqui e eu quero que você não coma do fruto dela, porque se você comer, o dia que você comer, esse tempo você vai morrer. O que aconteceu? Exatamente isso. A curiosidade, a cobiça dos olhos fez Eva se deixar levar pela conversa de Satanás. Então, hoje, acontece a mesma coisa. Você é uma Eva ou você é um Adão. Nós somos Adão ou somos Eva? Das duas, uma. Então, se eu, mesmo tendo o Espírito Santo, porque Adão e Eva viviam na santidade, em comunhão com Deus. Deus passeava com eles pela tarde. Deus passeava no jardim com eles. Eles não tinham problema, eles não conheciam o mal. Mas quando, quando eles desobedeceram a palavra de Deus, pronto, começou o mal neste mundo. Então, você não deve errar, eu não devo errar, nós não devemos errar. Porque, se nós sabemos o que é errado e seguimos em frente naquilo que é errado, isso é o pecado, então, nós vamos escolher os frutos do pecado. Você vê que Deus é inteligência, sabedoria, saber. E ele nos deu o livre, o livre arbítrio, como deu aos anjos. Lúcifer também era um anjo de luz, era perfeito, mas escolheu querer ser igual a Deus. Quer dizer, cobiçou o mal. E Deus não pode fazer nada. Qualquer criança, quando nós concebemos uma criança, trazemos uma criança nesse mundo, a criança é inocente, é pura, perfeitinha. Ela não tem direito a escolher nada. Mas, quando ela vai crescendo, ela começa a fazer suas escolhas. E é lógico, essas escolhas vão sendo sempre influenciadas por outras pessoas. Então, você viu aquela mortandade naquela escola com crianças? 18 crianças foram assassinadas cruelmente por uma outra criança com 18 anos. Mas por quê? Ela é criança, 18 anos é criança, cabeça não está formada, é imatura. mas aquela criança com certeza, com certeza, era viciada em jogos de violência na internet. e ela fez aquilo para trazer à realidade o que ela via na fantasia da internet. Com certeza. Eu não li isso, não, mas eu tenho as minhas suspeitas. Então, eu creio, amiga e amigo, que a gente é fruto daquilo que a gente planta. se eu plantar o que é bom hoje, amanhã eu vou colher o que é bom. Se eu plantar o que é mal hoje, amanhã eu vou colher o que é mal. Não importa se eu sou da igreja, se eu sou bispo, se eu sou de Deus, se eu tenho o Espírito Santo, não tem jeito. Eu vou colher sempre o que eu plantar. Isso aí está escrito. Não tem ninguém que pode mudar isso, nem Deus. Isso está aí para que a gente use a cabeça, o espírito, o intelecto e não se deixe levar pelo coração que é enganador. Essa é a realidade. De Deus não se deixe escarnecer, não se zomba, porque tudo que o homem, tudo, tudo, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, você que está me ouvindo, assistindo nesse momento, qualquer atitude que você tomar, você, eu, todos nós, vamos pensar duas vezes, porque se for uma atitude que contraria a vontade de Deus, obviamente, que contraria a vontade de Deus, satisfaz a vontade de mamão. Se contraria a vontade de Deus, pare e não faça. mas se não contraria a vontade de Deus e contraria a vontade de mamão, então vai em frente, porque você vai colher bons frutos. Porque tudo o que semeia, tudo que o homem semear, isso também se fará. E o que semeia na sua carne, quer dizer, na sua cobiça, na sua ganância, nas suas vaidades, loucas, fúteis, inúteis, da carne correrá, ou se fará, colherá corrupção, quer dizer, destruição e, obviamente, maldição. Mas o que semeia no Espírito, quer dizer, o que anda de acordo com a palavra de Deus, do Espírito Santo se fará a vida eterna. Eu tenho visto muitos testemunhos aqui dessa live e que fica registrada aí para todo mundo assistir, é que muitas pessoas têm mudado as suas maneiras de ser, seus costumes e têm mudado para melhor, porque têm ouvido a palavra de Deus diariamente aqui. Nós estamos dando para vocês o que Deus nos deu. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. Nós vamos continuar semeando e quem tem juízo obedece, quem não tem, carece. fique com Deus. Amanhã, às três da manhã, estaremos aqui ao vivo para orar por você para receber o Espírito Santo. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém... Obrigado.